Rafael Nadal vai enfrentar Juan Martin Del Potro nas meias finais do Open dos Estados Unidos em tênis. O número 1 do mundo precisou de quase 5 horas para levar de vencida o austríaco Dominic Thiem, atual número 9 do ranking. Del Potro também teve de se aplicar diante de John Isner. O americano ganhou o primeiro set num tie-break, mas o argentino, atual número 3 do mundo, revelou-se mais forte. No quadro feminino, Serena Williams impôs-se à checa Carolina Pliskova por 2-0. Para chegar à final, Serena terá agora de vencer a luta Anastasia Sebastowa.